Olá, estamos no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil Nacional. Comunicamos a continuidade do alerta de chuvas que devem aumentar os acumulados já existentes, principalmente em Santa Catarina, Espírito Santo e Centro-Sul da Bahia. Esses acumulados devem permanecer nos próximos dias, principalmente no Espírito Santo e Centro-Sul da Bahia, podendo atingir o recôncavo baiano. Dessa forma, ficam elevados os riscos de alagamento, inundações e deslizamento de terra para essas regiões. Fique atento às orientações das autoridades locais e mantenha-se protegido. Siga a Defesa Civil nas redes sociais para mais informações.